Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês hoje o tamanho que está essa suculenta. Essa fica lá no meu quintal da frente, aí eu coloquei ela aqui nessa mesa para mim colocar um pouco de terra adubada nela. Ela está quase com um metro de tamanho se não tiver mais. Aí aqui eu vou colocar a terra aqui. Ainda bem que tem espaço para mim colocar a terra adubada. Eu vou colocar a terra e mostro para vocês como ficou. Aqui pessoal, eu já coloquei a terra adubada. Ficou um pouquinho por cima, mas aí na hora que eu molhar, ela vai agasaiar aí todinha. Eu não vou mexer mais não, porque eu não quero quebrar ela. Ela está bem bonita, bem grande. Aí eu vou pendurar ela lá de novo e molhar. Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa. O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Coloquei esses vasinhos aqui na parede. Mais esse aqui. Aí que coisa mais bonitinha, parece um girassol. Tá cheio de florzinha, ó. Coloquei esse aqui. Esse aqui, eu comprei ele como colar de pérola. Sendo macho. O que se fala, né? Colar de pérola macho. Quando eu comprei ele, ele estava pequenininho, ele estava bem compridinho assim, ó. Agora está crescendo, está ficando bolinha. Aqui também, ó. Aí eu não sei se é o macho mesmo ou não. E já está vindo um botãozinho de flor aqui, ó. Aqui também. Vocês que conhecem bastante aí, sabem definir, me falam se é o macho ou não. Então, deixa eu colocar lá de novo. Pronto. Aí eu coloquei essa aqui. Coloquei mais essa. Mais essa. Essa outra. Essa aqui. Aqui. Mais uma. Essa aqui também eu não consegui identificar ela ainda. Essa aqui. Essa aqui. Tá assim agora. Pronto. Eu já pendurei ela aqui, onde que ela estava. Agora só falta molhar ela. Não, não, não. Né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mais uma. Mais uma. Não, mais uma. Aqui, ó. essa aqui ela tava crescendo bem feinha aí eu peguei quebrei as pontas dela e deixei aí ela brotou essa parte aí ó bem bonita tem essa aqui também tá bem bonita essa aqui também não sei o nome dela aquela ali aquela que fica bem velhinha ela tem bastante suculenta para me identificar essa aqui também ela era para estar mais vermelha mas aqui o sol muda de lugar nessa época do ano olha como é que o sol tá agora agora tá batendo um pouco sol nela aqui também tá bonita e outro aqui ó e é isso pessoal espero que tenha gostado do vídeo se gostou de joinha se inscreva no canal para quem não é inscrito ainda muito obrigada a todos e até o próximo vídeo tchau